O encontro aconteceu no Clube Jaó, em Goiânia, e reuniu mais de 200 primeiras damas, além de prefeitas e representantes de gestão social do Estado e dos municípios. Nós temos feito essas reuniões semanalmente, mas hoje é um dia especial, porque estamos fazendo presencialmente. E fiz questão de preparar tudo com muito carinho, para receber essas primeiras damas e prefeitas queridas, que tanto têm me ajudado. Esse é o terceiro encontro de primeiras damas do Estado de Goiás. O primeiro aconteceu em 2022, de forma virtual. Esses encontros têm o objetivo de estimular a criação de políticas sociais, além de fortalecer a parceria dos municípios com o Estado. É muito importante esse contato. A gente fica um ano trabalhando virtualmente, e a gente ter esse contato aqui com todos os municípios, para que a gente possa fazer essa corrente, para que a gente possa cada vez mais estar ajudando a quem precisa em cada município goiano. O governador Ronaldo Caiado e o vice Daniel Vilela também marcaram presença no evento. Esse evento é um momento de consagração daquilo que foi um trabalho árduo durante cada ano. É um momento onde elas compartilham também as informações, tipo, por exemplo, o cofinanciamento hoje na área de assistente social. É algo que não existia. Tinha lei federal, nunca esteve implantado. Nosso governo está aí, está implantado. Você tem todo um apoio, por exemplo, da OVG, diante daquelas necessidades e as carências daquelas pessoas, seja uma mãe grávida, seja a criança que ali está desassistida, seja um problema de extrema pobreza. Tudo isso de medicamentos, tudo isso hoje é uma ação que as primeiras damas têm como, na área de sua assistente social, ter esse cofinanciamento, que é um repasso que o governo faz a todos os 246 municípios do Estado de Goiás. É um acerto muito grande dessas políticas sociais lideradas pela nossa primeira dama, a dona Gracinha, que também, através da promoção dessa integração com os municípios, através das primeiras damas, que são na sua grande maioria as responsáveis pela assistência social dos municípios, é um acerto que leva a todas as regiões, a todas as pessoas que precisam do amparo governamental, os programas sociais do nosso Estado. A primeira dama, de Aragoiania, é veterana no evento e já participou de todos os encontros. A Aragoiania foi beneficiada com mães goiais, aluguel social, dignidade, goiais por elas, cestas e entre outros. Já a Renata Franco, primeira dama de Cachoeira Alta, participa do evento pela primeira vez. Em setembro do ano passado, ela assumiu a assistência social da cidade. Acho muito válido esse encontro, como eu já disse, foi o primeiro que eu estou participando, porque aproxima mais as pessoas, e até para a gente ter mais condições de chegar e fazer os nossos pedidos de acordo com a realidade da nossa comunidade. Hoje vai ser mais condições de chegar e fazer os nossos pedidos de chegar e fazer os nossos pedidos. Hoje vai ser mais cond不用еж 같은 hyproveITged. Hoje vai ser mais condições de chegar e fazer menos a vida.